Time, você é iniciante no torno e tem dúvidas sobre como trocar as engrenagens? Então, esse vídeo é pra você! Assista esse vídeo até o final porque eu vou explicar passo a passo todas essas informações para você. Para fazer essa configuração, eu tenho que consultar a tabelinha que está aqui na capa do trem de engrenagens. Olha só, aqui eu tenho três tabelas. Essa primeira tabela, ela me dá a relação entre as engrenagens com o passo menor possível. Essa segunda tabela me traz as relações das engrenagens com os passos mais comuns em milímetros. E essa terceira tabela me traz a relação das engrenagens com o passo em polegadas. Todas essas tabelas indicam seis posições. A combinação, seja qual for o passo, sempre vai utilizar seis posições. Veja só quais são elas. Eu marquei aqui em azul para ficar mais fácil. A posição Z1, Z2, Z3, Z4, o vazio e o L. O que significa as letras Z, L e H? As letras Z significam a quantidade de dentes que uma engrenagem tem. O número 3, 2 e 1 significa a posição delas dentro do trem de engrenagens. E a letra L indica a engrenagem que está ligada ao fuso. Então, se vocês repararem neste mapa que está aqui em cima, ele vai descrever certinho as posições da engrenagem. Z2 é aquela engrenagem ali. Z1, essa pequenininha. Z3 é a engrenagem pequenininha que fica escondida aqui atrás da Z4. Z4, essa grandona. E L, a engrenagem que está ligada no fuso. O que significa esses tracinhos? Esses tracinhos significa que a engrenagem de 60 dentes vai estar ligada na engrenagem de 65. Do mesmo forma que a engrenagem de 60 dentes vai estar ligada na engrenagem de 70 dentes. É isso que significam esses tracinhos. Neste tipo de torno, essa letra H significa um espaçador. Nós já vamos ver esse espaçador aqui. No nosso caso, nós vamos usar a tabela de polegadas. Vocês vão reparar que existem três linhas. A linha B, a linha A e a linha C. Essas linhas significam os fios de roscas dentro de uma polegada. Na nossa polegada, existem 16 fios. Então, eu vou vendo aqui. Onde está o número 16? Está aqui. Então, eu vou selecionar esse conjunto de engrenagens aqui em cima. Os números significam a quantidade de dentes. E eles estão simetricamente posicionados em relação às letras. Na posição Z1, eu tenho um espaçador. Na posição Z1, aqui, eu vou usar um espaçador. Na posição Z2, eu tenho uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z2, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z3, eu tenho uma engrenagem de 65 dentes. Na posição Z3, que é essa engrenagem aqui no fundo, escondidinha aqui, eu vou colocar uma engrenagem de 65 dentes. Na posição Z4, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição Z4, que é essa aqui, eu vou colocar uma engrenagem de 60 dentes. Na posição L, eu vou colocar uma engrenagem de 70 dentes. Na posição L, que é essa engrenagem que está ligada ao fuso, eu vou colocar uma engrenagem de 70 dentes. E, por último, na última posição, que é vazio, eu vou colocar um espaçador H. E, dessa forma, eu vou estar regulado para 16 fios. As letras A, B e C significam a velocidade do avanço, tá bom? São três níveis de velocidade. Se eu fizesse essa combinação de engrenagem e colocasse na velocidade B, seriam 8 fios por polegada. Se eu fizer essa combinação de engrenagens e colocar na posição da velocidade A, serão 16 fios por polegada. Combinado? Então, nós vamos fazer o que agora? Vamos fazer essa combinação. Eu vou precisar de engrenagens com 60 dentes, 65 e 70 dentes. Vamos separar elas agora. Beleza, pessoal. Então, eu vi pelo mapa que, para fazer uma rosca em polegada com 16 fios, eu vou precisar de quatro engrenagens. São elas duas engrenagens de 60, uma engrenagem de 70 e uma engrenagem de 65. Observem aqui que as engrenagens têm gravado o número de dentes que elas possuem. Olha só. É uma gravação muito mal feita. Então, eu coloquei a caneta ao lado o número correto. Aqui, eu tenho as duas engrenagens de 60, que eu vou precisar. A engrenagem de 65, está aqui, 65. A engrenagem de 70, está aqui separadinha. E eu vou precisar dos espaçadores H, que estão bem aqui. Começando, então, a fazer a configuração das engrenagens. Primeira coisa. Tire a tampa do trem de engrenagens e desmonte todas as engrenagens que estão ali. Solta esse parafuso aqui, para que o trem das engrenagens seja deslocado para fora. Aqui, ó. Tá bom? Soltei, desloquei para fora. E agora, eu vou desmontar tudo isso daqui. Time, olha só essa peça aqui. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela é o espaçador H, aquele da nossa tabelinha. Esse aqui, ó. Quando vocês verem a letrinha H, no torno marró de MR334, é essa pecinha aqui. Vamos continuar desmontando. E aí E aí Time, para ficar mais fácil a gente entender, eu vou fazer um mapa, da montagem, da montagem, da configuração das engrenagens, conforme essa tabela de polegadas. Olha só. Num papel em branco, faça um desenho com seis espaços. Cada um desses espaços. Cada um desses espaços representa um local onde será instalada uma engrenagem ou um espaçador. Eu tenho no primeiro espaço a letra H, que é espaçador. Letra H, que é o espaçador. No segundo espaço, eu tenho o número 60, o número 60. No terceiro espaço, eu também tenho o número 60. No terceiro espaço, eu também tenho o número 60. No quarto espaço, eu tenho o número 65. No quinto espaço, eu tenho o número 70. No quinto espaço, o número 70. E no último espaço, eu tenho o Hzinho do espaçador. Aqui eu vou ter um espaçador e aqui eu vou ter outro espaçador. Nesses espaços aqui, serão as engrenagens. Eu vou ter uma engrenagem de 60, outra engrenagem de 60, uma engrenagem de 65 e uma engrenagem de 70. De Z1, aqui em cima, Z1, Z1. Aqui, Z2, Z2. Aqui, Z4, Z4. Aqui, Z3, Z3. E por fim, o L, o L. Daí, eu tenho esse espaço vazio, que não é simbolizado aqui nessa tabelinha. Ela aparece como espaço vazio. Tá bom? Então, consegui organizar aqui o mapa das minhas engrenagens? Consegui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é a sequência, como tudo isso vai ser montado no torno. E eu já deixei isso mais facilitado para vocês compreenderem bem. Venham que vê. Essa daqui é a sequência. Então, eu vou pegar o meu mapa e vou transferir para a minha linha de montagem. Vejam só. Na posição Z1, vai o meu espaçador. Ele fica bem aqui. Na posição Z2, a minha engrenagem de 60 dentes. Então, aqui, eu montei a primeira linha de montagem. Essa é a primeira linha de montagem. Essa é a minha primeira linha de montagem. Pino, arruela, bucha, engrenagem, espaçador, presilha e porca. Primeira linha de montagem. Essa daqui é a minha segunda linha de montagem. Tá? E ela fica nessa sequência. Pino, arruela, espaçador, da mesma forma. Engrenagem de 65 dentes atrás, na posição Z3. Engrenagem de 60 dentes na posição Z4, aqui na frente. Presilha e porca. Essa é a minha linha de montagem 02. Essa é a minha linha de montagem 02. Minha linha de montagem 03. Essa daqui. Primeiro, eu vou ter o espaçador. Depois, a engrenagem. E, então, uma arruela e uma porca. É dessa forma que essas engrenagens devem ser montadas ali no trem de engrenagens. E como que eu sei que essa é a sequência? Porque eu tenho o mapa. Falando. Então, na minha linha de montagem 01, conforme esse mapa, eu tenho o espaçador na frente e a engrenagem de 60 atrás. Na minha segunda linha de montagem, eu tenho a engrenagem de 60 e a engrenagem de 65. A engrenagem de 60 na frente e a engrenagem de 65 atrás. Na minha terceira linha de montagem, eu tenho a engrenagem de 70 na frente. A engrenagem de 70 na frente e o espaçador atrás. E o espaçador atrás. Esta é a minha linha de montagem. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai montar propriamente dito. Para fazer essa montagem, eu vou precisar dessas ferramentas. Uma chave 17, uma chave 16 combinada que já vem no torno. Uma chave Allen de 6 milímetros. Uma chave Allen de 5. Um martelinho. E eu uso um caninho para me ajudar a fazer a montagem. Primeira engrenagem a ser montada, a que está mais embaixo. A engrenagem de 70. Então, a sequência é espaçador, engrenagem, arruela e parafuso. Eu vou pegar essa chavezinha, que é a chave desse parafuso, e vou ali no torno. Espaçador, engrenagem, arruela e parafuso. Segunda linha de montagem, a gente faz pino, arruela, bucha, engrenagem de 65, engrenagem de 60, grampo e porca. Pino, arruela, pino, arruela, puxa, engrenagem de 65, engrenagem de 60, o grampo e a porca eu vou colocar ali no tônico. Coloco a porca no trilho, deixo encostar, coloco o grampo e a porca. Tomem sempre o cuidado de deixar a boca do grampo virada para baixo, porque se ela virar para cima, ele pode cair. Eu pego o pino, coloco a arruela e coloco a bucha. Para isso, eu uso isso daqui para bater suavemente ela até a posição. Quando ela está na posição, reparem que aqui tem um ponto de lubrificação. Então, eu pego a minha motolia e faço a lubrificação do parafuso, aqui também. Isso porque essa bucha, ela vai girar aqui em cima junto com a engrenagem, tá bom? Próximo passo, eu faço o alinhamento da cava certinho e encaixo a engrenagem. Montei a bucha, o próximo passo é o espaçador, ele fica aqui. O grampo e a porca eu vou colocar daqui a pouco. Próximo passo, vamos lá para o torno. Último passo de montagem do trem de engrenagem é colocar ele no lugar dele. Eu vou afrouxar o parafuso e vou encostar. Faço uma leve pressão e aperto tudo. Vamos ver se ficou conectado? Muito bem, o trem de engrenagem agora está montado. Time, se você quiser ter acesso a uma playlist que fala só sobre torno mecânico, nomenclatura, manutenção, como escolher o torno ideal para você, o que verificar antes de comprar um torno usado, clica aqui no cantinho e se inscreva no canal. Você vai ter acesso a tudo isso. E aguarda alguns segundos, porque daqui a pouquinho vai ter um card no canto dessa tela, com uma playlist com vários vídeos só sobre esse tema. Clica ali, a gente já se encontra. Até daqui a pouco. Um abraço! Tchau! 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 Tchau!